Gênesis capítulo 35, vamos, administração das escrituras, aquilo que Deus tem para administrar o seu coração, Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 16, esse será um texto que eu estarei trabalhando apenas alguns pontos para que você possa ir diluindo ele ao longo da semana, e partiram de Betel e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Ifrata e deu à luz Raquel e ela teve trabalho em seu parto, em outras versões, e ela sofreu muitas dores em seu parto, versículo 17, aconteceu que tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás, e aconteceu que saindo-se-lhe a alma porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim, Senhor Jesus torna cativo o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Quantos casados nós temos aqui nessa manhã? Quantos bem casados nós temos aqui nessa manhã? Não abaixe essa mão, em nome de Jesus. Uma pergunta aos homens, você se lembra do primeiro encontro? Lembra do lugar? Lembra da roupa que ela estava? Ó, tem uns caras aí que são top, hein? Quantos lembra da roupa? Levante a mão. Ó, não, dos homens, os homens, né? Os homens, muito bom. Eu lembro, eu fui pregar numa cidade chamada Nerópolis, interior do Goiás, no Congresso de Jovens, e quando eu terminei de pregar, a Eline se aproxima assim do púlpito e diz assim, pregador, você prega muito bem, eu queria que você pregasse a vida inteira pra mim, casa comigo. Aí eu acordei, porque não foi isso que aconteceu. Mas a gente conversou, acabou o culto e nós começamos a conversar, começamos a conversar, o pastor já havia apresentado ela pra mim, à tarde. E eu sempre carreguei um grau de timidez, sempre. E o assunto estava terminando, precisava ir embora, eu estava hospedado na casa pastoral, e eu pensei assim comigo, como que eu vou pegar o contato dessa menina, sem ser invasivo? Aí eu disse assim, então, irmã Eline, geralmente quando eu conheço uma pessoa, eu gosto de pegar o nome e o número pra orar por ela. E eu queria orar por você. E peguei o contato dela. Peguei, nos despedimos, e ela seguiu. E eu fiquei, eu fiquei esperando, e eu disse assim no meu coração, uma coisa muito minha, eu disse assim, se ela olhar para trás, foi porque eu fisguei. Mas se ela não olhar para trás, foi apenas alguém comum. E tinha uma esquina que ela deveria dobrar, e ela foi andando, foi andando, foi andando, e nada de olhar para trás. Ah, mas aí eu já fiz uma oração, Satanás solta o pescoço dela, em nome de Jesus. E quando ela estava quase dobrando a esquina, o cabelo dela era ainda mais comprido, então ela deu assim um giro de 180 graus. E quando ela olhou para trás, eu disse, e é, está na rede? Para ele. Eu tive tanta certeza, que quando eu cheguei em casa na segunda-feira, eu disse, mãe, eu conheci uma moça, que quando a senhora conhecer, a senhora vai desejar que ela seja a sua nora. Trinta dias depois, nós já estávamos namorando, um ano e um mês depois, nós estávamos casando, e no mês de dezembro nós vamos completar 16 anos de casados, para a glória de Deus. Eu acredito que o primeiro encontro de Jacó e Raquel foi um tanto quanto apaixonante. A maneira pela qual a Bíblia nos apresenta o primeiro encontro de Jacó e Raquel foi algo assim, fabuloso. Existe um autor, Tim Kelly, quando ele escreve sobre falsos deuses, sobre idolatria, de maneira muito velada, ele chega inclusive a utilizar o exemplo de Jacó, porque os termos que a Bíblia utiliza sobre o facinho de Jacó para o Raquel, são termos muito fortes. Jacó está terrivelmente apaixonado por essa mulher. Isso é tão fato que quando ele vai conversar com Labão a respeito do casamento, ele quebra o protocolo e ele propõe o dote, não é o pai da moça que vai dar o dote, ele vai se oferecer dizendo, eu trabalho sete anos para casar com ela. E o texto diz que o amor era tão grande, que sete anos passaram como se fossem poucos dias. Depois de sete anos, Labão quebrou o acordo e ele precisou trabalhar mais sete anos, totalizando 14 anos. Mas os 14 anos não apequenou, não tirou o facinho, o brilho do amor de Jacó para o Raquel. Finalmente casaram, finalmente estão juntos. Os sonhos que eles haviam alimentado ao longo dos últimos 14 anos, finalmente agora poderão ser concretizados, materializados, porque eles estão juntos. Iniciaram a doce, uma grande história. Passaram-se alguns dias e a alegria, o encanto daquele casal só crescia. Os dias se converteram em semanas e aquela alegria permanecia. Quando as semanas se tornaram meses, um dilema começa a nascer naquele casal. Porque percebe que pelo período de tempo juntos, já era para ela ter tido os primeiros sinais de uma gestação. Mas não havia acontecido. E aqui começa então a nascer a grande angústia dessa mulher quando ela percebe que ela era estéreo. Então, jamais, 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 nem Jacó e nem Raquel imaginaram. Que quando eles se conheceram apaixonadamente, ao ponto de ele pegar uma pedra de sobre o poço e remover sozinho, para que elas pudessem dar água ao rebanho. Aquele encanto, aquele planejamento romântico e amoroso, jamais ambos imaginaram. Que os últimos momentos dos dois seriam o segundo texto que nós acabamos de ver. Às vezes a vida é assim. Às vezes você percebe que os seus pés estão em alguns lugares que você nunca pensou, você nunca sonhou, você nunca agendou para estar nesse lugar, vivendo o que você está vivendo. E esse texto que nós lemos, ele é um texto muito rico, ele é um texto de muitos detalhes. Ele é um texto muito profundo. E eu quero rapidamente linkar apenas alguns pontos, muitos densos, para você ir diluindo ao longo desta semana. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem a didática de enxergá-lo a partir de três óticas. Você pode olhar para esse texto a partir das óticas da mulher, da Raquel. O que ela fez, o que ela falou, o que a gente pode aprender com isso. Você pode olhar para esse texto a partir dos olhos do menino. O que aconteceu com ele, o que isso pode ser aplicado a nós. E por último, nós podemos olhar para o mesmo cenário a partir dos olhos de Jacob. Quem está aí? Vocês estão aí? Raquel. Quando o menino nasce, o texto diz que ela diz, o seu nome vai ser Benone. A palavra Benone significa filho da minha dor, filho da minha aflição, filho da minha vergonha. Você percebe que o texto diz que quem estava com dores era ela. Você percebe que o texto diz que quem estava sofrendo muito de dores era Raquel. Mas agora, quando ela vai nomear a criança, ela vai transferir o que ela estava sentindo para o menino. Lembre-se que dar nomes nessa cultura é muito diferente da nossa. Os nomes escolhidos, o pai pega o início do nome do avô, pega metade do pai, termina com o tio, bate no liquidificador e então saiu o seu nome. Aqui não, não. Nessa cultura, quando se dava nome, era sentenciar destino. Diga comigo, sentenciar destino. Quando o pai dava nome a um filho, ele estava caracterizando o futuro. Olha o que essa mulher está fazendo. Ela está pegando o que ela estava sentindo e transferindo para essa criança. Quando você estuda a respeito da ciência da psique humana, você aprende um mecanismo de defesa que os seres humanos vão elaborando para lidar com seus traumas e com as suas dores. E um desses mecanismos de defesa chama-se projeção. Projeção é a arte em que o ser projeta no outro uma conclusão, um sentimento que, na verdade, não é sobre o outro. É sobre o seu coração. Esse lugar não está bem. Essa igreja não está bem. Esse líder não é bom. Esse liderado é ruim. Esse casamento é péssimo. Esse pai, essa mãe é horrível. Esse trabalho é hostil. Mas, na verdade, essas conclusões é a partir de uma projeção da alma. É aqui dentro que não está bem. É aqui dentro que as coisas estão ruins. Existem pessoas que estão vivendo em uma estação de primavera. Mas os óculos do coração é de inverno. E ele acha que ele está no inverno. Não, você não está no inverno. Essa casa não é o inverno. Essa igreja não é o inverno. Essa cidade não é o inverno. Estamos em primavera. É que o seu coração está na estação do inverno. Com problemas não resolvidos. Com questões que você ainda não lidou como deveria lidar e enfrentar. Aí o pródigo me ensina que o melhor pai, a melhor mesa, a melhor casa não é suficiente. Quando o coração do pródigo está perdido, enfermo e adoecido. Esta manhã, Deus me usa para te dizer. Quando você estiver nos seus momentos de crise. Quando você estiver nos seus piores momentos. Não ouse tirar conclusões. Não ouse dar sentenças. Não ouse caracterizar o seu futuro. A partir da dor que está sentindo. A partir do sofrimento. Do desapontamento. Da decepção. Da frustração que você está vivendo. Porque ao fazer isso. Você correrá o risco de dar sentenças erradas. Quando você estiver no seu momento de crise. Elias nos ensina. Que as suas percepções ficam distorcidas. Ele achava que estava sozinho. Quando ainda havia sete mil homens. Profetas que ainda estavam vivos. Nos seus momentos de crise. O seu discernimento humano falha. Por isso que Ezequiel nos ensina. Que quando ele estava diante dos ossos secos naquele vale. E Deus lhe pergunta dizendo. Podem esses ossos viver. Ezequiel não deu a sentença. Ezequiel não deu a última palavra. Quando você estiver nos seus piores momentos. Não dê a sentença. Deixe que a última palavra. Seja dada pela boca de Deus. Porque Deus na sua lucidez. Trará no seu caminho. A realidade de como as coisas estão. E como elas ficarão. Você entende essa palavra? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Nessa manhã. Agora você imagina. Você imagina se. Raquel não morresse. Imagina se Raquel não morresse. Todos os dias. Benone. Levanta. Benone está na hora de tomar café. Benone está na hora de ir para a escola. Benone está na hora de tomar banho. Benone está na hora de dormir. Quantas vezes que uma mãe chama pelo nome do filho durante um dia na sua primeira e segunda infância. Sabe o que Raquel está fazendo? Quando ela coloca o nome do menino a partir das suas dores. Raquel está perpetuando as suas feridas. Porque todos os dias que aquele nome fosse mencionado. Ela seria lembrada. Do seu parto quase morte. Do dia que ela mais sofreu dores na sua vida. Até quando que você vai perpetuar as suas feridas? Até quando você vai alimentar a distância com seu pai, com a sua mãe, pelo mal que ele fez? Pela rejeição, pelo abandono, pelo descaso? Por aquela frase, aquela palavra que ele falou, ponte aguda que sangrou o seu coração? Até quando o casal, durante os momentos de crise, você vai trazer para a mesa defuntos que já foram enterrados? Histórias que já foram resolvidas? Mas, de repente, você vai revolvendo isso, você vai revolvendo isso, porque você pega os defeitos que ele cometeu no passado, você pega os defeitos que ela cometeu no passado e você transforma isso em arma para intimidá-lo nos seus momentos acalrados. Existem pessoas que, por onde que elas passam, elas deixam poças de sangue, porque alguém a convenceu equivocadamente que o tempo sara ferida. Existem feridas que o tempo não sara. Existem feridas que o tempo apenas infecciona. Então, se você não se converter a sua mãe, se você não reconciliar com a sua mãe, resolve essa ferida, enfrenta essa ferida, não finja que nada aconteceu. Não finja que está sarado, se tivesse sarado, você abraçaria mais, se tivesse sarado, você diria que amava mais. Até quando você vai cortar caminho de pessoas que um dia você desapontou e você acha que o fato de evitar, quer dizer que está sarado, não perpetue as suas feridas. Essa manhã, Deus diz assim para você, existem situações que nunca mais você deve trazer à mesa. Existem fatos que foram resolvidos, de fato, nunca mais devem ser revolvidos, nunca mais devem ser mencionadas palavras que se transformaram em gatilhos, nunca mais devem ser utilizados como armas, nunca mais, nunca mais. Se você não tratar a ferida que foi aberta em você, você vai sangrar sobre aqueles que não te cortaram. E você sabe a capacidade que nós temos, a capacidade que nós temos é que transferir para alguém que não nos feriu, mas a gente viu sangue nele, está vendo? Como é que você me feriu? Não, 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 não. Esse sangue, não foi ele que te fez, é que você já está jorrando há muito tempo, é que você está sangrando há muito tempo, há muito puz. Aí alguém vai te dar um abraço, você já viveu isso? Um machucado que inflamou, se alguém toca dói demais. Aí alguém vai te dar um abraço, está doendo, parece que a pessoa te deu um soco, um murro, uma agressão, não, não, ele não te agrediu. O que ele falou é normal da vida, mas você recebeu como ofensa, você recebeu como um desamparo, você recebeu como agressividade verbal, é porque você está infeccionado, então qualquer toque dói. Não, não, perpetue as suas feridas. Você foi ferido nessa igreja? Você foi ferido por uma liderança? Você foi ferido nos corredores da nossa igreja? Em algum outro lugar que você esteve? Até quando você vai perpetuar isso? Ah, eu não vou servir mais, ah, eu não vou me envolver mais com nada, porque olha o que me aconteceu. Você vai perpetuar isso até quando? Até quando que você vai continuar sangrando? Eu tenho uma boa notícia para você. No alto do Golgo está numa sexta-feira, na cruz do meio, há um homem ensanguentado. Qualquer médico do trauma olharia para o corpo de Jesus e diria, se estivesse vivo, levaria dias, semanas, meses para cicatrizar e se recuperar. Ele é descido da cruz, José de Arimaté e o envolve, e o deposita em um túmulo. Passou-se sábado, nas primeiras horas do domingo, ele rompe com os cordões da morte e vive e se apresenta numa casa. Passou-se sábado, os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus. Quando ele se apresenta, ele diz, paz, seja convosco. Como assim? Você acabou de ser dilacerado na sexta-feira. Você não perdeu a sua paz. Paz, os soldados não tiraram a sua paz. A traição de Judas não tirou a sua paz. Paz, seja convosco. Aí a Bíblia diz que ele mostra as suas mãos. E quando ele mostra as suas mãos, só havia marca. Não tinha nem um pus, não tinha nem uma gota de sangue escorrendo. Porque já havia sido cicatrizado. O mesmo poder que cicatrizou as feridas de Jesus, sobrenaturalmente. Está sobre nós nesta manhã. Está sobre nós nesta manhã. Ele vai te tocar, vai parar de sangrar, vai parar de doer. Vai sair a infecção, vai sair a inflamação. Deus tem cura para a tua alma nesta manhã. Deus tem cura para a sua alma nesta manhã. Quem recebe o poder dessa palavra. Aplauda. Glorifique. A Jesus. Duas coisas. Primeiro. Aquelas feridas foram cicatrizadas. No secreto. Do túmulo. Cirurgias não são feitas em rua pública. Existem feridas que não se cicatrizam. Porque ao invés de ir para o secreto. Você joga no ventilador. Você vai para o Instagram da vida. Não mostra a sua ferida para açougueiro. Mostra para cirurgiões. É no secreto. Longe dos olhares. Quando você fecha a porta. E ora ao teu pai que te vê. Ali. O sobrenatural de Deus vai aonde que a psicologia não vai. Vai aonde que a psicanálise não vai. A psiquiatria não vai. O melhor tratamento farmacológico não vai. Lá no secreto. Ele tem poder para cicatrizar as suas feridas. Amém? Eu termino. Não vou falar do homem. Só vou terminar com o menino. Ah, existe pessoas. Existem pessoas que. Elas insistem. Em desfigurar. A nossa identidade. Benone. Por que, Benone? Eu não fiz nada. Eu apenas nasci. Não vai ser, Benone. Porque eu estou sofrendo. Mas no texto não tem nenhum indício que ela morreu por causa do menino. Aliás, o texto já nos fornece que ela já tinha uma anomalia no seu organismo. Ela era estéreo. Mas existe pessoas que vão transferir para nós uma culpa que não é nossa. Existe pessoas que quando abrir a boca ao nosso respeito, é para desfigurar a nossa identidade. Porque o nome é o aspecto mais emblemático da nossa identidade social. Então, ao abrir a boca, Benone, ao abrir a boca, filho da vergonha, ao abrir a boca, desfigura a identidade. Existem pessoas de longe, que nos veem uma vez por semana, de vez em quando, e elas nos olham pela maneira que sorrimos, que tratamos, que conversamos, e elas vão tirando as suas conclusões equivocadamente. Gente, nossa, está vendo? Não é tudo isso, não. Olha como é que ela é exaltada. Olha como é que ela é metida. Olha como é que ela é falsa. Olha como é que ele é. E eles vão tecendo distorções à nossa identidade. Nunca sentou na mesa conosco. Nunca perguntou sobre as nossas motivações. Mas nos julgam. Existem pessoas de longe, que desfiguram a nossa identidade. Mas, de repente, existem pessoas de perto, que andam com a gente. Mas, por inveja, por ciúme, por fraqueza, por imaturidade, por se sentir ameaçado, vão desfigurando, maldosamente, a nossa identidade. E vão comentando, nos bastidores, por detrás das costinas, mas existem pessoas que não é de longe, não é de perto, é gente de dentro. Porque quem desfigurou a identidade do menino foi a mãe. Santo. Pessoas que deveriam liberar uma palavra de direção, encorajamento, cura, corretivos, mas nunca amaldiçoar, mas nunca derrubar, mas nunca ferir. não, não se abre a boca para distorcer a identidade de ninguém. Já tem o diabo que faz isso. E eu prego nessa manhã por alguém que já sentiu na pele a dor de uma desfiguração da sua identidade, de amigos de trabalho, de parentes, vizinhos. Mas eu prego para alguém que amarga a experiência de alguém de dentro, do matrimônio, da família, que já liberou palavras à sua identidade. que até hoje isso pesa. Palavras que disseram você é um erro, você foi a pior coisa que aconteceu, você, esse corpo que você tem é um desastre, eu não sou feliz com você, você não é bonita, eu só estou com você por causa dos filhos, só estou com você porque eu não tenho para onde ir. E as palavras vão sendo liberadas para desfigurar a identidade de um divórcio traumático que aconteceu com as palavras que você ouviu do outro lado. De um pai que chegava em casa bêbado, que nunca liberou uma palavra de afirmação, de um cônjuge que no auge da sua atenção desfigurou desfigurou demais você. Como pastor, conselheiro, os caminhos que voam por esse Brasil, já ouvi histórias que você não imagina o que acontece dentro de uma casa de desfiguração de identidade. E você sabe qual é o grande problema? É que muitos que estão aqui nessa manhã acreditaram nessa mentira. Muitos nessa manhã acreditaram aquilo que disseram que não eram, que não tinham, que não poderiam. E quando você aceita a desfiguração da sua identidade, você é desestruturado, desequilibrado para todas as áreas da sua vida. Essa manhã Deus te trouxe aqui para te dizer pega de volta a sua identidade. Tire das mãos daqueles que não te amam, não se importam, não se importaram com você. Não deixe a sua identidade naqueles que invejaram você. Não deixe a sua identidade nas mãos daqueles que falharam nas deduções, nas conclusões, ao olharem para você, ao olharem para as suas fraquezas, ao olharem para os seus erros, elas deram sentenças equivocadas, te definindo a partir do seu erro, a partir da sua falha, pegue de volta a sua identidade, pega de volta quando você quiser saber quem é você. Não olhe para aqueles que falharam e que distorceram quem você é. Olhe para aquele que sangrou por amor a você. Ali naquela cruz, ele venceu a morte para gritar tu és o meu filho amado que a minha alma se alegra por você. Assim diz o Senhor. Quem recebe esta palavra aplauda ele e fique de pé, fique de pé adorando ao Senhor. Alguém está aí? Então eu oro. Eu oro dizendo que Jacó entra em cena e revolta o nome. Ah, tem alguém que distorceu a sua identidade? Tem. E sempre vai ter. Mas também tem gente que te afirma. Tem gente que te ama. Tem gente que te valoriza, que sabe quem você é. Apesar do erro, apesar da falha, sabe que o seu fracasso é uma experiência, mas não é a sua identidade. Jacó diz, o seu nome não vai ser Benone, o seu nome vai ser Benjamin. filho da minha honra, filho da minha desce. Eu tenho uma boa notícia para você. Todo mal que intentaram contra você é revogável. Todo mal que intentaram a você é revogável. Toda ferida que lhe causaram pode cicatrizar. É revogável. Deus transforma em bem todo mal. Quantos creem nesta palavra? Foca naquilo que você pode fazer e não perca energias naquilo que você não tem mais controle. eu não posso mais ressuscitar Raquel então eu não vou gastar energias tentando trazê-la de volta. Se foi existe coisas que se vão existem pessoas que se vão pôr eu não posso trazer a Raquel de volta então eu não vou gastar energias aqui mas eu posso mudar o nome do menino o que eu não posso fazer eu aceito o que eu posso fazer eu opero você não tem controle sobre o que as pessoas fazem com você mas você tem domínio o que você deixa entrar aqui dentro você tem controle do que você pensa sobre elas não importa o que elas pensam sobre você o que importa é o que você pensa sobre elas vai ser Benjamin vai ser Benjamin o primeiro rei de Israel Saul era da tribo de Benjamin Israel o maior apóstolo do novo testamento o apóstolo Paulo ele era da tribo de Benjamin está nas suas mãos não importa o que você sofreu viveu sangrou chorou o que importa é que em Cristo há uma nova estação a um novo começo coisas novas se tornam quando você está diante de Cristo te disseram que você não iria crescer te disseram que você não iria muito longe te disseram que o casamento não iria te disseram que você não seria feliz assim diz o Senhor todo mal toda maldição está sendo convertido em bênção em Cristo Jesus vai crescer vai prosperar é louvor de como faz vai sonhar vai fazer grandes proezas em Deus vai viver grandes alegrias vai viver grandes experiências vai casar vai ter filhos vai crescer a empresa vai crescer o negócio vai comprar casa vai pagar a conta vai diz o Senhor o teu futuro não será de vergonha o teu futuro em Cristo Jesus será de glória em glória quem recebe esta palavra aplauda 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 Obrigado.